Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora em falar do BBB22, Lucas opina sobre o paredão do BBB22, acho que Arthur vai sair, será? Geisimane, Linda Quebrada, Lucas e Nayara Azevedo falam sobre a próxima eliminação do BBB22 no quarto, Linda Quebrada diz que na sua opinião o paredão está entre Douglas e Arthur É, então o que Lucas dispara? Eu acho que Arthur vai sair, Linda Quebrada concorda, Nayara Azevedo confirma se eles não acham que ela vai sair, a atriz responde não, acho que a batalha está em outro lugar A cantora argumenta que não sabe o que está acontecendo lá fora, sim a gente não sabe, mas a gente sabe o que estão enxergando aqui dentro E as pessoas estão vendo a partir do que a gente propõe, rebate Linda Quebrada E aí pessoal, o que vocês acham? A Linda Quebrada está com razão? Será que o Arthur sai? Ou você acompanha o BBB22 que é o Arthur na casa Pra movimentar esse jogo aí que está um pouco parado, né? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau